Oi pessoal, espero que vocês estejam gostando aí da nossa mudança, da nossa reforminha na cozinha. Hoje a gente vai dar continuidade, nós estamos começando a parafusar o balcão aqui na cozinha, para depois vir fixando a pedra. E vou gravar tudo para vocês, vou gravar. O Xande já está ali, ele está medindo a altura, ela vai cobrir todo esse detalhe aqui que ficou na parede, que eu acho que é de coisas antigas, e aí como eu quero a pia mais alta, vai cobrir tudo certinho, aí ele está medindo, vai ficar quanto Xande de altura? 90 cm de altura vai ficar a nossa pia, que é o padrão, que ele foi ver na loja, a moça falou, ah, é o padrão das pias, é 90 cm. Se quiser colocar mais alto, pode colocar, né? Mas vai ser 90 cm. Olha só, depois ele vai vir fazendo, né, a base, mas ele quer colocar ali um sarrafo parafusado, para ficar bem fixo, né, o balcão. Fala um oi aí para o pessoal, Xande. Oi, pessoal. Trabalhando? É, um pouco. Aqui ele já fez todas as medidas, né, agora ele está passando aqui, ó, um risco. Para ter uma noção de onde que vai parafusar dessa madeirinha aí, ó. Isso aqui é um reforço que ele vai estar colocando, né? Aproveitar, gente. Tem bastante meninas aí perguntando sobre a parafusadeira e a furadeira. O Xande usou e hoje ele vai falar para vocês. E aí, o que você achou? Muito boa. Deu para fazer o serviço igual a outra que eu tinha, que era a bocha, né? Essa é a furadeira. Essa é a outra, a furadeira. Eu tinha uma bocha, deu para fazer o serviço. Suela muito boa, potente também, né? De impacto. E aqui a parafusadeira. Essa aqui é parafusadeira e furadeira. Ela não tem impacto para a furadeira. Mas eu peguei mais para fazer a parafusadeira, né? Então, é por isso que eu precisei das duas. Porque aqui a gente fura muito a parede e tem impacto. Então, está aprovado. Está aprovado. Para quem perguntou aí, nós estamos respondendo. Está aprovado. Outra coisa que perguntaram é a respeito dessa luminária aqui, ó. Ela é luminária tubular de LED, né, Xande? Isso. Essa é de 1,20m e 36 watts. Isso. Eu até falei para ele, ah, talvez depois eu pegue mais uma para deixar instalada uma do lado da outra. Vamos ver aí conforme vai ficando a claridade aqui no vídeo. Mas é isso. Agora ele vai começar aqui a fazer o barulho, né? Aqui o Xande furou essas duas madeiras, né? Que é o reforço. Olha só como que está ficando. Olha como que vai ficar a minha pia. Aí o Xande amanhã vai fazer a mudança da torneira, né? Ele vai fazer a mudança aqui da torneira. Já até marcou. E está ficando assim, ó, gente. Olha que maravilha. Olha só. Ali já está certinho o furo para o sifão, né? Perfeito. Olha o tamanho dessa pia, gente. Nem acredito. Meu Deus. Acabei de tomar banho e olha ela, admirando a bagunça lá na cozinha. Meu Deus do céu. Olha, ela desacorçoada com a bagunça. E aí, gente, eu vou descansar hoje. Acabei de tomar banho, vou descansar. E amanhã a gente vai dar continuidade lá. Mas pelo menos já furamos tudo. E já parafusamos, né? E é isso aí, gente. Estamos cansados, né? Porque é coisas trabalhosas. Mas estou muito feliz. Está desanimada, filha? Muita bagunça? Hum, muita sujeira? Oi, pessoal. Hoje é dia 25 de novembro. Agora são sete e meia da manhã. Olha, ó. O ser. Gente, acordei bem cedo. Hoje era umas quatro horas da manhã. Eu já estava acordada. Eu vim aqui para a sala. Comecei a editar um vídeo. Eu não fui caminhar hoje. Porque a gente vai pegar firme aqui na cozinha. Aí eu ia chegar da caminhada suada. Ia tomar banho. Ia demorar muito. Então, eu acabei não indo. Talvez eu vou à noite. Não sei. E peguei. Editei um vídeo. Já liberei para vocês. Comecei a editar outro, né? Para vocês ficarem por dentro de tudo. E estão me perguntando onde eu comprei a geladeira, né? A mesa e tal. Gente, depois que chegar tudo certinho. Que eu conferir. Aí eu vou falar para vocês certinho onde eu comprei. E vou indicar sim. Como é a primeira vez que eu compro lá. Então, eu preciso ter essa experiência antes de falar para vocês, né? E já levantei. Fiz café. Fiz um café da manhã. A cozinha está bem bagunçada, gente. Então, eu fiquei meio que perdida para fazer. Mas é uma bagunça que eu estou muito feliz. Eu sei que vai me dar muito trabalho. Hoje vai mexer com maquita. Mas eu estou muito, muito feliz. Ontem a gente conseguiu encaixar a pedra lá. Só para ter uma noção, né? E aí, gente, ficou muito, muito show. A pia ficou alta. Ótima, sabe? O Xande foi lá na casa de material comprar as coisas. A gente ia na Sodimac. Só que eu tenho que levar a manda para o serviço. Então, não ia dar tempo de eu ir na Sodimac e voltar antes de levar ela. E se eu for depois, é muito tarde. Porque ela entra às nove. Então, depois das nove eu ir para a Sodimac. Aí, o dia não ia render. E hoje o Xande, ele sai de casa uma hora para trabalhar. Então, acaba sendo pouco tempo, né? Para ele mexer aqui. Então, é isso. Hoje tem bastante serviço. Na parte da manhã eu vou ajudar ele. Na parte da tarde eu vou organizar e limpar as coisas, né? O que eu consegui. Então, eu vou mostrar para vocês como que amanheceu. Aqui tem um ser, ó. Que está com a testa cheia de poeira já. Ai, minha mamãe. A construção não é fácil, minha mamãe, ó. Cheio de poeira a testa dela. Não é fácil. E ela está assim, ó. Se eu não estivesse fazendo nada, ela estava dormindo. Mas, como está mexendo na casa, ela está correndo para um lado e para o outro. Olha a cor do tapete, ó. Então, depois eu vou ter que tirar todos os tapetes para lavar. Inclusive, o da sala. Vai acabar saindo um faxinão, né? Aqui, ó. Está todas as minhas panelas. Tem coisas que eu uso para festas, né? Esses pratos mesmo. Depois que a gente instalar a pia certinho lá atrás. Aí, eu vou levar essas coisas grandes, ó. Tem panelas grandes aqui. Ali, ó. São panelas bem grandes também. Aí, eu vou guardar lá, né? Aí, gente. Olha só. A minha geladeira. Ai, ai. Ontem à noite, o Xande foi buscar lá na minha sogra. Ele está enchendo as garrafas de dois litros. Põe no freezer dela. Aí, traz congelado e coloca aqui dentro. Então, fica geladinho, né? Aqui tem uma garrafa para lavar. Eu tinha colocado leite. Olha o pó do armário. Olha isso. E está tudo assim, ó, gente. Aí, aqui, ó. Nós colocamos ontem, parafusamos. E aí, o Xande fez o risco aqui na parede. Porque tem que cortar e colocar a pedra dentro. Para depois vir com o frontão que eles falam, né? Que é aquele acabamento aqui em volta. Então, a gente vai ter que fazer isso. E eu estou só imaginando o pó que vai fazer. Fazendo as coisas aos poucos, né? Aí, eu vou postando para vocês. E vou, né? Fazendo vlog de limpeza, faxina aí. Aqui vai ter que cortar para colocar a torneira. Na verdade, ele que quis mudar. Porque dava para colocar a pia aqui e o fogão trazer aqui para o canto, né? Mas, ele quis fazer assim, ó. Colocar a pia para esse lado e deixar o fogão lá. Então, aí, vai ter que mexer no encanamento do sifão também. Aqui, teve algumas coisas que acabou arranhando quando a gente colocou no carro. E está sujo, está vendo? Depois, eu vou limpar tudo com água sanitária. Tudo certinho. Mas, isso é depois que terminar, né? Então, como foi grande assim, é bastante modo. Algumas coisas acabou arranhando no carro. Mas, está bom. As portas estão intactas, né? E depois, eu vou limpar tudo certinho para mostrar para vocês. Aqui, ficou uma distância boa. Está vendo? Eu arrastei para cá. Porque a gente está mexendo, né? Depois, eu vou centralizar ele aqui. E vai ficar uma boa distância aqui, ó. Né? E aí, não vai ter perigo de gordura. Ali, olha quanta terra ali, ó. Que eu fui juntando tudo ali no cantinho. Aqui, provavelmente, vai ter que lavar, né? Ontem à noite, eu fiz uma jantinha. O namorado da Amanda, o Kaique, a Amanda, o Xande. Estava tudo morrendo de fome. E a gente ia sair, mas decidimos não sair, né? E aí, eu fiz uma jantinha. Jantamos. Sem pia, sem nada aqui. Mas, eu consegui. E ficou a loucinha. Aí, eu coloquei nessas vasilhas grandes. Aí, já fiz café hoje. Já sujou mais um pouquinho, né? E agora, eu lavei. Lavei. Essas coisas vai dentro do armário. Então, não vai empoeirar. Mas, o resto, provavelmente, eu vou ter que lavar de novo, né? Porque aquilo ali, ó, gente. Vai ficar pura terra, né? A hora que ele ligar a maquita. E não tem jeito. Não tem jeito. Porque, se eu carregar tudo isso aqui pra outro lugar, vai sujar também. Então, como tá no chão, depois eu lavo tudo. E já separo o que eu vou guardar aqui dentro. O que eu vou guardar lá fora, né? Agora, eu vou guardar essas loucinhas aqui. Nós já tomamos café. Aí, a trena tá aqui. Tem caneta aqui em cima também. Porque o Xande tava tirando as medidas pra poder comprar o material que precisa aqui pra fazer hoje. Então, é isso, ó. Vai dar oito da manhã. Amanda e o Kaique ainda tá dormindo. Não tomaram café. Mas, eu já vou chamar eles. O Kaique não teve aula hoje. E ele falou que só vai amanhã e sexta. A professora já vai liberar ele, né? Então, é isso, ó. Ali tem coisas, ó. Que ontem eu comecei a limpar a parede aqui, que tava muito suja. A hora que nós tiramos aqui a pia antiga, essa parede aqui tava muito suja. Aí, eu limpei com água sanitária, né? Mas, mesmo assim, o chão já sujou tudo de novo. Não tem jeito. Então, é isso, gente. Agora, eu vou guardar essa loucinha pra ficar mais livre aqui a cozinha. Atualizando vocês, olha só. Joguei aqui um lençol que eu uso pra cobrir a máquina, só pra não cair muita terra, né? E lá também, ó, coloquei um lençol. E aí, aqui, ó, a gente soltou tudo. Que ontem a gente colocou pra medir, né? Soltamos tudo. E o Xande agora já tá com a maquita aqui, ó. Que ele vai começar a cortar. Então, eu tenho que ajudar ele, gente. Toda hora ele me chama. Não dá pra ficar gravando o tempo todo. Todos os vídeos estão ficando bem longos. Então, eu vou ajudar ele aqui. Aí, conforme vai acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. Mas, a gente vai cortar todo esse risco. E aqui, ó, pra mudar o sifão, tá vendo? E aqui, esse risco pra conseguir colocar a pedra. Então, é isso. Aí, eu vou atualizando vocês. Fala um oi aí, pessoal, Xande. Oi, pessoal. Bom dia. Tá na luta já, gente. Pensa numa pessoa toda empoeirada. O Xande nem começou a ligar a maquita direito. Mas, pensa no pó que já formou aqui, ó. Eu já tampei o órgão, ó. Cobri ele. E fui cobrindo todas as coisas, assim, que eu podia, né? Pra evitar que entre pó dentro, né? Porque, por fora, a gente limpa. Mas, mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado. E vou mostrar pra vocês. Agora, ele foi lá na casa de material, porque de manhã tava fechado. Aqui na minha cidade, gente, as coisas começam a funcionar depois das nove e meia da manhã. Aí, pra gente que acorda cedo, é horrível, né? Porque ontem foi domingo. Não deu pra comprar em lugar nenhum. Aí, hoje, a gente já levantou na intenção de começar a mexer pra fazer o dia render. Já que ele só pode mexer até uma meio-dia. E aí, as coisas começam a abrir nove e meia. Aí, é complicado, né? Mas, ele foi lá. E eu, daqui a pouco, eu vou levar a manda também pro serviço. E aí, a gente já começa aqui firme. Olha a situação. Ele nem começou direito. Ó, ele só cortou aquele pedacinho. Porque ele vai trazer o sifão pra cá. Quando ele falou que ia mudar o sifão e a torneira, eu falei pra ele, Xande, não precisa. A gente coloca o fogão aqui e pra lá fica a pia, porque dava certinho. Aí, ele, não, eu quero mudar. Mas, eu já sei que esses negócios dão muito trabalho, né? Então, ó, o azulejo que eu limpei ontem, ó, já tá cheio de terra. Aí, lá, ele tá quebrando. Só que a marreta tá soltando. Então, ele foi buscar uma outra. E olha aqui, gente, ó. Ele nem começou ainda, ó. Olha aqui. Algumas coisas eu cobri. O purificador eu cobri. Pra lá tá tudo, ó, com lençol, né? Embora suja do mesmo jeito, mas tá com lençol. Aí, o que que acontece? Ele só cortou ali. Falta ele cortar tudo isso aqui, ó. Onde tá esse risco de fora, fora. Meu Deus! Mas, é isso aí, né, gente? Não tem jeito de melhorar se não fizer uma bagunça antes. Quase chegando no começo da obra, né, Xande? Isso! Senhor! Olha isso! Aqui, ele precisou sair comprar marreta. Então, dá trabalho, né? Aqui é pro cifão. Olha só. A terra. Aqui, ó, é onde ele vai colocar a torneira, né? E aí, Xande? Muito trabalho? Meu Deus do céu! E tem que quebrar a cabeça, né? Mexer no que tá pronto é tenso. É, mas vai ficar bom, gente. Vai ficar ótimo, né, Xande? Ontem a pia, nossa, a hora que a gente colocou a pedra só pra fazer a medição aqui. Ai, ficou tão gostoso, né, Xande? Ficou alta. Nossa, ampla. É outra vida, né? Sentei um pouco, gente. Pensa. Ai, meu Deus! Só o pozinho da gaita. Eu e o Kaique carregamos todos os blocos, que é pra fazer a base, né? O Xande comprou, aí nós carregamos. Esses daqui é pra usar aqui dentro. Lá, a parte que vai usar lá pro fundo, nós já colocamos lá no fundo também. Carregamos sacos, né, de cimento, as coisas, pra ir ajudando o Xande, né? Porque tem pouco tempo. E olha só como que está. Que é pra fazer o furo pro sifão, né? E ele sempre usa essa pecinha aqui, ó. E a dele é muito antiga, estragou e ferrujou. Aí já tava na hora de comprar, ó. Foi R$12,50. Aqui a anotação que ele fez, né, pra comprar as coisas. Aí aqui, ele comprou umas argolinhas pra parafusar. Parafusar junto, colocar junto com o parafuso. Aqui tem várias buchas e parafusos, ó, novos. E é isso aí, gente. Estamos aqui, ó. O órgão tá lá tampadinho. Estamos na luta aqui. Graças a Deus, né? Hoje as comprinhas do Xande, hein, Xande? Eu tô gastando, hein? Hoje tá gastando? Ele já tá aqui, ó, gente, colando. O adaptador lá pro sifão, ó. Ele comprou aqui os canos, luva. Esse aqui é o antigo que ele levou pra ver a medida. Comprou o sifão, ó, pras duas pias. E tá lá, ó, gente. Tá fluindo. São coisas demoradas, né? Mas acho que é o que mais dá trabalho é isso aí. O Xande, ele tá começando a assentar o bloco porque tem que secar, né? Aí ele assenta. Vai trabalhar. Amanhã tá tudo sequinho. Ali ele chumbou o cano, né? Deu certinho ali já. Ali ele já colou também a... Onde vai rosqueado a torneira, né? Uma curva. Já foi colado tudo certinho. Mas ele tem que fazer o teste pra ver se não vai vazar. Mas eu creio que não. Ali vai ficar inutilizável, né? Aqui eu já dei uma limpada, né? Porque eu tô mexendo com o almoço. E a água aqui tá fechada. Então tá complicado. Mas, olha, são meio de cinco. Ele sai pra trabalhar uma hora, mais ou menos. E aí o que que eu consegui fazer? Eu consegui, gente, temperar esse frango aqui e colocar uns pedaços de batata pra assar junto. Mas olha a situação. Isso aqui tava dentro do forno guardado, é um pouquinho de arroz. Ó a situação, ó. Porque precisou cortar aqui pra depois embutir a pedra. Olha como que tá de poeira, ó. Tá assim minha cozinha, ó. Aí é o que eu tô conseguindo fazer, né? E aí ele já tá fazendo ali o começo da base. Mas fazer o que, né, gente? É isso aí. Não tem jeito. Mexer morando dentro. É isso mesmo. Faz sujeira, não tem escapatória, né? Até daí. E aí E aí E aí E aí